Que rápida, não tão rápida, mas nessa pandemia horrorosa que passou, quem pôde ficar em casa ficou, quem não pôde ficar em casa não ficou. Enfim, e quem ficou em casa, como eu, começou a mexer em papel. Papel foi um registro antigo ou novo, foi mexer nas coisas, livros, enfim, dando uma gerada de casa. E nessa gerada de casa, eu encontrei um papelzinho assim, pequenininho, escrito em telefone. Era o telefone secreto do João Gilberto. Um telefone que ele me deu e pediu mil recomendações, não mostro pra ninguém. Ninguém pode saber, ninguém, você tanto falou, tanto fez, que eu esqueci o telefone. E não me lembrei mais do telefone. Aí encontrei aquele telefone ali, aí eu disse, bom, se eu não fazia os telefones, o João já tinha partido. E não me lembrei mais do telefone. Aí te olhei por aí, eu tinha que entrar no telefone. Deixa eu ver, vim, 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 vim. Depois, eu te ligar no telefone. Depois, meu amigo, eu telefonei, meu amigo. Depois, eu telefonei, começei a chamar. Meu amigo, eu telefonei, começar a chamar. Soldado, indignininho, filim, filim. Eu pensei em estar comigo assim, e se eu estou indo, porque foi louco, tudo é possível.